Você sabe por que as pastinhas normalmente elas têm diferença de cor? Você pode ver que essa daqui é um pouco mais clara que essa. O Inhame, ele é um produto que apresenta muita variação de cor. Este daqui, você pode ver, olha a diferença de tamanho, um maior, outro menor. Com certeza, eles têm diferenças de cor, de nutrientes, de textura, e isso transfere para o produto. Tem pastinhas que são mais firmes, pastinhas que são mais cremosas, outras que ficam, às vezes, bem mais acinzentadas, né? Como a gente compra Inhame de outros produtores locais aqui da nossa região, com certeza isso aparece no produto. Tem Inhames que a gente compra que ele é super branquinho. Já o que a gente cultiva aqui, ele é bem mais escuro. Um reflexo, talvez, da nossa característica de solo, que a gente não consegue mudar sem colocar bastante produto químico, adubo químico, pesticidas, que aí realmente já não é a nossa conduta. As pastinhas de Inhame da Essência do Vale, elas são uma opção nutritiva e saudável para quem curte um happy hour saudável ou um patezinho antes do seu vinho. Elas também são ideais num wrap, na tapioca, numa panqueca, num canapé de legumes, de damasco seco, até no seu lanche natural. Elas se encaixam perfeitamente para o seu lanche saudável.